Vem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão não Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demorarei pra te dominar Dar a volta por cima Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver Vem na maldade com vontade Chega em coça em mim Eu já quero e você sabe Vem, vem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão não Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demorarei pra te dominar Dar a volta por cima Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver Vem na maldade com vontade Chega em coça em mim Eu já quero e você sabe Vem na maldade com vontade Chega em coça em mim Não vou, não vou parar Não vou, não vou parar Não vou, não vou parar Eu não vou Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou